E já estamos entrando no segundo semestre de 2019, semestre que trará as novidades mais esperadas no setor automotivo até o fim desse ano. Então é isso que você verá no vídeo de hoje, os carros mais aguardados para o nosso mercado para os próximos seis meses. Então segura aí que é depois da vinheta. E eu começo essa lista com a Ford Ranger, modelo que está bem perto de ser lançada oficialmente. Bom, a nova Ranger deverá adotar o mesmo visual da versão tailandesa, que também é o mesmo visual que a versão norte-americana adotou. Enfim, a grande novidade fica por conta da versão Storm, com apelo voltado ao off-road. A veterana virá da Argentina, trazendo com ela a mesma transmissão automática de dez velocidades usada no esportivo Mustang. Sem dúvidas, um dos lançamentos mais aguardados para 2019 é a nova geração do Toyota Corolla, que adotará o mesmo visual da versão europeia. E com o visual mais descolado, o novo Corolla será feito sobre a nova plataforma TNGA e fará a estreia mundial da versão 1.8 híbrida. Sem esquecer, é claro, que o modelo também terá ainda o 2.0 de 170 cavalos, motor que deve equipar as versões mais caras do sedã. E é claro que não dá para esquecer de falar da dupla Volkswagen Polo e Virtus na versão esportiva GTS, que também talvez esteja como os modelos mais esperados da marca para esse ano. Ambos os modelos, inclusive, já foram flagrados recentemente e sem muita camuflagem, trazendo um visual inspirado no Polo GTI alemão. Porém, a maior novidade estará embaixo do capô com o 1.4 TSI de 150 cavalos e 25,5 kgfm de torque. Além disso, a dupla virá com suspensão recalibrada, bem como rodas exclusivas e acabamento diferenciado. O valor da dupla deve ficar na casa dos R$ 90 a R$ 100 mil. Do lado da Hyundai, sem sombra de dúvidas, o lançamento mais aguardado para esse ano é o novo HB20, que agora é tido como nova geração pela própria montadora. Bom, a Hyundai promete que seu modelo mais vendido aqui no Brasil será um carro tão inovador quanto foi em seu lançamento em 2012. O hatch vai ganhar mais espaço interno e espera-se também mais estabilidade, conforto e segurança para brigar de frente com o novo Onix. Outra grande novidade está no 1.0 Turbo, que adotará o sistema de injeção direta de combustível, elevando assim a potência do propulsor para 120 cavalos. E para quem está aguardando ansiosamente pelo modelo, ele fará sua estreia apenas em setembro. Já na Chevrolet, as novidades ficam por conta da nova dupla Onix Plus e Onix Sedan. Primeiro, chegará a versão Sedan, que até inclusive já foi apresentado para a mídia especializada. O modelo foi o primeiro dessa nova safra da General Motors, construído sobre a nova plataforma global. E inclusive já foi apresentado oficialmente lá na China. Já a versão hatch ainda é tratada como muito mistério pela montadora. Porém, o modelo vem constantemente sendo flagrado. Muito aguardado, a nova geração do Onix não deverá ir além dos 4,5 metros de comprimento, devendo assim apostar na modernidade e segurança para brigar de frente com o Volkswagen Polo, tendo inclusive uma versão esportiva para encarar a dupla GTS. Ainda na Chevrolet, outro produto esperado para este ano é o Tracker, que, assim como o Onix Plus, é construído sobre a base VSSF. Seu visual está bem mais agressivo, puxando até mesmo para o lado daquela nova Blazer, que foi considerado a SUV do Camaro. Seu comprimento é de 4,27 metros, e o modelo deve colocar a Chevrolet de vez na briga pelo segmento do T-Cross. Já o preço deve custar entre R$ 80 mil e R$ 100 mil. Na Fiat, a surpresa fica por conta do 500X, que, embora não tenha sido confirmado pela montadora, rumores apontam que o modelo chegará, sim, ainda este ano. E assim como o Kia Rio que eu citei nesse vídeo que está no card aqui em cima, o que está meio que embaçando para a Fiat trazer de vez mesmo o 500X, é a cotação do dólar. Porém, a montadora sabe que precisa urgentemente de um representante no segmento dos SUVs. E, por conta disso, o 500X é cotadíssimo para ser esse modelo. Agora, como sempre, só nos resta esperar para ver. E aí, curtiu? Então, esmaga o dedo aí no like, lembrando que se você ainda não for inscrito aqui do canal, está esperando o quê? Se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra, me siga lá no Instagram, porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. E agora fica com esses dois outros vídeos aqui, e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal. Valeu, galera! Um grande abraço e até a próxima!